Todos, companheiras e companheiros, quero cumprimentar todos os movimentos sociais, partidos aliados, convidados internacionais, parlamentares aqui na mesa, e a toda a militância e os delegados do terceiro congresso do PSOL. Bem-vindos todos que vêm de todo o Brasil a São Paulo para esse terceiro congresso e que ele seja capaz de nos dar diretrizes para enfrentar esse momento político importantíssimo de crise internacional e de necessidade de respostas tão precisas para poder crescer e movimentar forças políticas na sociedade brasileira, acompanhando a indignação internacional com a predominância do capital financeiro. Então, em primeiro lugar, quero saudar a todos os lutadores da América Latina e internacionais que se voltam pela luta, pela democracia e contra a tirania do capital. Em segundo lugar, dizer a vocês que o PSOL, ao longo desse tempo, vem se armando sim para defender um projeto, um programa e uma ideologia capaz de implementar uma oposição programática, ideológica e de esquerda ao governo que aí está, e capaz de levantar as principais bandeiras que interessam ao povo brasileiro e são capazes de causar mobilização social. E quero dizer que aqui estão lutadores sociais que representam isso. Nós não abandonamos, não abandonaremos e continuaremos afirmando que a reforma agrária é uma necessidade de um projeto de nação para o nosso país. Nós continuamos dizendo que não haverá democracia no país com esse monopólio dos meios de comunicação de massa causado pelas sete famílias que dominam a comunicação do país e sem o protagonismo e a luta popular. E não haverá mudanças de verdade e prioridade para as bandeiras e para a plataforma da classe trabalhadora enquanto nós tivermos esse modelo econômico que continua consumindo 48% da arrecadação de imposto do Brasil para entupir de dinheiro os banqueiros nacionais e internacionais. Foram 635 milhões no ano passado e agora se projeta em um trilhão de reais o que vai para juros e amortizações da dívida pública. E quem fez a CPI da dívida, quem propôs a auditoria da dívida, foi o Partido Socialismo e Liberdade. Somos nós que não votamos lá em nenhuma proposta que emite título público para capitalizar o BNDES, para fripôs, exportar carne para o exterior. Como nós que não aprovamos nenhum tipo de política que emite títulos públicos para aumentar a dívida e aumentar a taxa de juros de captação no nosso país. Porque não servem de título público para se pagar os 10% do PIB para a educação, que é nossa bandeira no plano nacional de educação. Então, companheiros e companheiras, continuam sendo as principais bandeiras que nós temos que atuar na nacionalidade e particularmente no movimento social, popular e ambiental. E mais uma vez, quero reafirmar, como disse aqui o companheiro Luiz, que nós vamos estar ainda a continuar e à frente da luta contra esse Código Florestal, o nosso negócio e do pluralismo, que quer transformar o Brasil numa plataforma de exportação de carne e soja e de mil combustíveis e acabar com a maior riqueza desse país, que é a sua biodiversidade. Aí está envolvido a política agrícola, a política agrária e o potencial ambiental do nosso país. Por isso, nós entendemos que esse Congresso deve firmar bandeiras e posições de continuidade da nossa luta contra essa política econômica, contra as privatizações e denunciam ao nosso plenário que na semana que vem eles estão preparando a votação do projeto 992, que acaba com o regime jurídico único e nivela as aposentadorias por baixo do regime geral da Previdência. Uma nova reforma da Previdência do setor público que nós, do PSOL, dos partidos de esquerda, não podemos aceitar e denunciar o governo Dilma Rousseff pelo privatismo e por assumir esse tipo de bandeira. Por isso, companheiros, eu acho que o nosso Congresso tem uma imensa responsabilidade de preparar o partido com a sua direção, com a sua militância, com seus aliados no movimento social e no campo de esquerda para avançar, para avançar a consciência dos trabalhadores a mais do que isso. Quero dizer a vocês que o nosso partido não tem vocação para o gueto, tem vocação para o poder, tem vocação para atrair e agregar milhões de brasileiros à luta. E mais do que isso, nós vamos manter o programa, os princípios, a nossa ideologia e a nossa coerência política mais do que nunca, levantando a bandeira vermelha do socialismo. Viva o pessoal, viva a nossa trabalhadora brasileira, bom comércio para o Maranhão. Um grande abraço. É socialista, é radical, igual valente deputado federal. É socialista, é radical, igual valente deputado federal.